Olá jovem, tá começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre você já leu o manual da sua vela? Eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, se você gostar me siga no insta e a página Falando de Parapente também entra na loja do canal pra ver as novidades. Você já leu o manual da sua vela? Pois é, essa é uma coisa que o brasileiro não costuma muito fazer, que é pegar o manual das coisas e dar uma lida. A gente geralmente pega as coisas, já conecta, já faz, sem pegar o manual e dar uma lida. Daí a gente acaba não tendo informações importantes que a gente poderia ter, não só como uso, como funcionamento, como manutenção, conservação. Então são vários fatores que você pode consultar o teu conhecimento lendo o manual que você não tem isso em qualquer coisa que você vá fazer. Mas vamos ver aqui nesse vídeo rapidamente algumas coisas que você encontra no manual da sua vela que pode trazer informações importantes pra você. A principal informação, todo manual de vela acaba trazendo qual que é o perfil do piloto, informações gerais sobre o equipamento, fala, apresenta o equipamento pra você e traz o perfil do piloto que é indicado aquele equipamento. Então se você procura um equipamento pra você, pra trocar, pra subir de categoria, ou mesmo pra manter a categoria, mas quer saber a característica do equipamento, a melhor coisa a fazer é baixar o manual, e a maioria dos fabricantes tem nos sites os manuais, e você dá uma olhadinha ali no perfil do piloto, as informações gerais sobre esse equipamento, que geralmente eles dão uma pincelada no comportamento, pra que esse equipamento serve na prática. Depois disso, via de regra vem especificações, que é o aspect ratio, que é o alongamento, vem o tamanho da corda, tem dezenas de informações medidas, a área de tecido, o peso que é indicado pra voar na vela, vem todas essas informações numa tabelinha. Normalmente são informações importantes pra você comparar equipamentos, pra você ter uma noção do peso que você vai voar e tudo mais. Alguns manuais trazem dicas de comportamento do equipamento. Como é a inflagem, como é a decolagem, como é o pouso, como ela se comporta em voo. Geralmente, os fabricantes dão uma floreada. Dão aquela... Tratam bem, lógico, é o produto deles, né? Então, você vai acreditar nisso, mas também vai perguntar pra pessoas que já voaram esse equipamento, pra saber se realmente tem esse comportamento. Porque o interesse do fabricante é vender o equipamento, ele vai falar bem do equipamento. Uma coisa importante que os manuais trazem, e por isso é importante você consultar, é as manobras que esse equipamento, que essa vela, comporta. Existem velas que não comportam, por exemplo, um beistol. E aí você vai saber, e não é indicado, algumas velas não são indicadas, por exemplo, uma espiral profunda, ou manobras acrobáticas. E ali você vai saber quais são as manobras que o seu parapente, que a sua vela, não comporta. Então, é sempre bom ler ali as linhas pequenas, é bom prestar atenção em tudo que tá nesse manual, pra você não se meter em confusão, pra você saber realmente, né? Velas de dois tirantes, elas não têm o B, ou têm um B flutuante, quando ela é uma híbrida. Não pode fazer B-stall, né? Não comporta B-stall, por exemplo. Outra coisa importante, saber aonde tá, lógico, que visualmente você consegue saber aonde tá a linha do estabilizador. Às vezes é no tirante B, às vezes é no tirante C, e o manual vai falar isso pra você. Claro que visualmente você vai ver, mas é bom você estudar primeiro o seu equipamento, pra depois decolar com ele, né? Também você pode achar no manual o comportamento usando freio, com porcentagens de freio. Alguns fabricantes trazem isso. Comportamento acelerado, né? Alguns manuais também trazem até dicas pra pilotagem, né? Como você deve pilotar. Mas eu acho que é os manuais mais antigos que trazem isso. Mas os mais novos trazem aí comportamento, né? Do equipamento, atuando um tanto de freio, outro tanto de freio, acelerado. Onde você consegue o melhor planeio, onde você consegue... Onde o planeio fica prejudicado com o quanto de freio fica perigoso pilotar. Então eles trazem isso também. Também o comportamento com relação à gravata, como ela se forma, se ele tem tendência ou não tem tendência, se tem tendência a giro, se não tem... Muitos manuais trazem isso bem específico. E é bom você olhar isso também. Outra coisa importante. No manual você vai ver se a sua vela pode ser rebocada. Existem velas que não podem ser rebocadas. Se você vai fazer um CIVI, por exemplo, em que você vai ser rebocado, tem velas que não dá pra fazer. Porque elas não comportam um reboque. Elas se comportam erradas, de forma errada. Não pode ser tracionada, porque ela vai mudar o ângulo de ataque ali muito. E vai trazer problemas. Então existem velas que não podem ser rebocadas. E essa informação você só vai encontrar no manual da sua vela. Então, portanto, quando você for comprar uma vela, olha essa informação que é importante. Vai me perguntar, Ricardo, a minha vela pode ser rebocada? Não sei. Baixa o manual dela, lê todo. E provavelmente essa informação está lá. Muitos manuais trazem também aquele ajuste de selete, que a gente sabe que é a distância entre os mosquetões, dependendo do tamanho da vela. Essa distância tem que ser respeitada, porque a homologação garante o comportamento da vela com essa distância padrão de fábrica. Muita gente prefere voar mais aberto, outros preferem voar mais fechado. Mas essa medida, para garantir que a vela tenha o comportamento esperado dela, tem que se respeitar essa medida. E isso você vai encontrar também no manual. Outra coisa que você vai encontrar é um mapa de linhas e tirantes. Como muitas velas agora estão saindo de fábrica com tirantes novos, híbridos, duas linhas, com sistemas de aceleração diferentes, então você tem ali um mapa que mostra esses detalhes, e também o mapa de linha. Para que serve o mapa de linha? O mapa de linha serve quando você precisa trocar uma linha. Então o mapa de linha serve para você, quando for trocar, precisa substituir uma linha, dá para você pedir a linha para substituir, ou mesmo fazer alguma coisa nesse sentido. Também tem lá o comprimento certinho da linha, de repente se você tem uma treina laser, quer aferir as suas linhas, dá também para fazer. Mas daí é uma coisa mais avançada. Traz também no manual os materiais. Se você tem alguma dúvida do que é feita a sua vela, ali estão os materiais que são utilizados. Se é qual o tipo de nylon, qual o tipo de linha, todos os materiais da vela estão ali também. Então o manual é muito completo, e é importante até você ler, óbvio, porque também vai trazer algumas vezes dicas de pilotagem, de comportamento, e também de durabilidade, como fazer sua vela durar mais. Ali tem algumas dicas, alguns manuais trazem, como você deve dobrar, como você deve guardar, o que você deve evitar. Então, tendo acesso a essas informações, obviamente você vai ter muito mais cuidado com o seu equipamento. Então olha, o que eu recomendaria para você a partir de hoje, vai trocar de vela, vai comprar uma vela nova, vai dar uma olhada lá no manual. Pega, baixa na internet o manual, todos os fabricantes via de regra tem o link com o manual em PDF. Normalmente, aí você vai pegar, baixou aquilo lá, leu. Também, dá uma olhadinha nas, como é que chamam, nos órgãos que fazem a homologação, dá uma olhada nas classificações, aonde que ela tomou nota, eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre quais as notas que ela tomou, e aonde que ela tomou, para você saber mais ou menos o comportamento dela. Tá certo? Isso é importante. Dito isso então, se você tem alguma coisa a acrescentar, coloca aqui embaixo, passa a ler o manual da sua vela antes de comprar, ou se você nunca leu o manual, leia o manual. Ok? Dito isso então, vou ficando por aqui. Ah, se inscreve no canal, deixa um joinha, compartilha esse vídeo, me segue no Insta, a página Falando de Parapente, também entra na loja para ver as novidades. Beleza? Dito isso, agora sim, eu vou ficando por aqui, eu volto depois, Falando de Parapente. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Obrigado.